Olá, hoje é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Nós estamos aqui, direto da redação da Folha de Ponte Nova, para trazermos para vocês os principais destaques da nossa edição do Jornal Impresso da Semana. Comigo hoje está o Itaboraí. Olá, Itaboraí. Olá, Camila. Itaboraí, o que temos de destaque essa semana? Pois bem, eu vou destacar para vocês o artigo da cirurgião dentista Bárbara Brito. Ela escreveu sobre implantes dentários, uma técnica indicada principalmente para quem tem mais de 40 anos de idade. O nosso atletismo brilhou na Copa Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde Ponte Nova conquistou medalhas e também o CRIA Oratórios trouxe bastante medalhas. E o CRIA tem uma novidade, é a renovação do convênio de patrocínio da Saudade de Alimentos. O que é mais está esclarecendo os detalhes de como as pessoas atingidas pela chuva podem ter descontos em sua conta d'água. E nós também temos notícias sobre o fim da intervenção do Hospital Nossa Senhora das Dores, que não está mais vinculado ao Ministério Público e retoma a sua rotina organizacional. Coronavírus em Ponte Nova, 543 novos casos são registrados em janeiro. Ariadne Salomão deixa a Secretaria de Saúde após 5 anos de serviços prestados. DENIT começa os trabalhos de reconstrução do asfalto que se deu na BR-262. E em nossas páginas de segurança, resposta ao tráfico. 18 condenados por extensa participação em duas organizações regionais. E ainda, casal Rio Casquense morre em acidente de carro. E o homicídio. Em Santa Cruz do Escalvado, o homem foi morto com tiro na cabeça. Pois bem, eu também destaco que o Hospital de Nossa Senhora das Dores registra uma homenagem a Ariadne Salomão pelos 5 anos que ela esteve na Secretaria e pela parceria que as duas instituições tiveram ao longo desses anos. E destaco para vocês o pacote promocional da nossa folha. Você assina o jornal, pode ler o jornal no site também, com um combo de R$ 11,50 por mês. O que é notícia na palma de sua mão, na hora de você estiver. Folha de Ponte Nova, compromisso com a cidadania.